A CIDADE NO BRASIL Foda-se para não levar ninguém para trás Ah, bem jogado, bem jogado Bem jogado António, bem jogado Vai, vai, abre-o, vai, abre-o Vai, vai, vai Bolo! Vai, vai, vai Cardoso Bem jogado A CIDADE NO BRASIL Dá, António, chuta, caralho! Ah, António, você esteja tudo para fazer gol Nossa, nossa Ó, caralho, pai Vai, vai, vai Vai, Cardoso Vai, Cardoso Vai, Cardoso Abre-o Tô lá, António Dá a falta de um, senhor Zé!